Deixa eu colocar aqui o meu querido vô Estrada, Márcio, Sr. Márcio Grandolfo. Fala, tio Chico, beleza? Eu vou tentar fazer o resumo do resumo do resumo mais rápido que eu posso. Vamos lá, lindão. Sobre isso que a Raquel falou, desse desespero, como se a vida fosse acabar agora, tem um sociólogo polonês, tinha, né, faleceu recentemente, que é o Zygmunt Bauman, que ele fala sobre o mundo líquido, mas ele falava a respeito do tempo pontilhista, que é uma coisa que ele fala a respeito da turma depois da Segunda Guerra Mundial, talvez por causa do trauma, né, de tantas pessoas que morreram ali de uma hora pra outra, enfim. Que é o seguinte, antigamente existia-se, e no Brasil, lembre-se que no Brasil a gente tem sempre um gap de tempo, então a gente tá sempre adiante disso, a gente tá sempre mais pra frente. Então aqui a gente pode colocar ali mais ou menos os anos 80, 90. Existia um tempo retilíneo, ou seja, a pessoa, ele ia pra escola, ia pra faculdade, ele encontrava a mocinha, ou a mocinha, enfim, a mocinha, e casava com ela, teria filhos, esses filhos iriam pra escola, ia pra faculdade, e isso aí era a linha do tempo de uma pessoa normal, isso era o que se esperava de uma pessoa normal. Mas, depois desse tempo da Segunda Guerra e no Brasil aí, que eu já, eu, eu, isso é uma coisa minha, eu coloco mais ou menos os anos 80 pra frente, isso aí começou a se, a se tornar um tempo pontilísta, como o próprio Bauman diz, ou seja, não existe mais essa linha do tempo. As pessoas não entendem mais que existe um começo, meio e fim. Então, quando você não consegue imaginar que existe um processo que vai te levar de um ponto A pra um ponto B, quando você não acredita que o que você faz hoje vai te gerar alguma coisa no amanhã, mesmo que esse amanhã demore um pouco mais, qual que é a sua atitude normal? É você imaginar o seguinte, se eu não fizer hoje, eu nunca mais vou fazer. Hoje é o meu último dia. Então, eu acho que hoje vivemos tempos mais ou menos como o próprio Bauman escreveu nos livros dele, que é dizendo justamente que nós vivemos um tempo onde não pensamos mais de uma forma retilínea, mas pensemos de uma forma pontilínea, ou seja, a gente pensa num ponto, nossa vida é um ponto. Então, a gente hoje pensa somente no hoje. E isso aí, infelizmente, influencia o consumismo, influenciando o consumismo aumenta o preço das coisas, e aí a gente vai sempre pagar mais caro por tudo que a gente quer. Grande beijo, meu querido. Desculpa o Aldo Longo. Maravilhoso, né? Vou Estrada. Esse é meu amigo Márcio. Vou Estrada do canal Vou Estrada. Maravilhoso você, Márcio. E eu vou só complementar essa sua análise perfeita, que eu acredito que esse seu pensamento, esse pensamento que você trouxe pra gente, que é do Bauman, mas que você trouxe pra baila aqui, no nosso bate-papo, é muito voltado pra essa nossa realidade brasileira. Eu sei que outras sociedades, elas têm os seus processos, principalmente os processos de consumismo, mas eu quero trazer muito pra sociedade que eu vivo, que eu vivi. Eu fui uma criança dos anos 80, eu vi a hiperinflação, eu vi o desespero da minha mãe, e hoje eu tô vivendo um momento de inflação, uma situação bem ruim, que tá consumindo o poder de consumo, tá destruindo o poder de consumo, meu e de outros brasileiros. E que eu estou vivendo exatamente essa contingência, eu estou aplicando na minha vida, exatamente esse momento de segurar o consumo, de segurar os planos. Eu tenho alguns planos que eu não exponho aqui, porque é vida pessoal, eu exponho dentro da realidade do motociclismo. Mas eu tenho algumas coisas que eu iniciei em 2020, e agora em 2022, talvez eu não possa continuar mais, eu não possa nem dar seguimento a isso, exatamente pela situação financeira. Porque planejamento é entender se eu consigo dar esse passo, ou continuar nesse passo. E é bem como você falou. E aí, trazendo pra realidade do brasileiro, o brasileiro, ele não tem essa noção de valorizar o seu dinheiro, de valorizar o tempo, de valorizar, de saber dar valor à experiência de aplicar o dinheiro, de saber quanto vale esse dinheiro. Ele simplesmente, aí vem, como eu falei, do DNA, né? Quem nasceu nos anos 70, ou nos anos 80, de alguma forma, pegou isso no DNA da hiperinflação, e tome o meu dinheiro, por favor. Aumentou a moto, sai todo mundo feito gado pra comprar, exatamente como no tempo lá da hiperinflação, que você deve lembrar também muito bem, quando você era criança, que você é contemporâneo meu. Então você deve lembrar bem dos seus pais, como é que acontecia. Aquela loucura que de manhã era um preço, de tarde era outro, então era tudo muito louco. E hoje, a gente tá vivendo isso nos veículos, principalmente nos veículos, e na nossa realidade, as motos. Eu gostaria muito, e é o trabalho que eu faço aqui, é de conscientizar os meus inscritos, pelo menos essa minha bolha, a planejar. Pode ser que agora não dê pra comprar a moto. Ah, mas a moto vai aumentar. E daí? E daí? Aplica o teu dinheiro, cara. Não vai dar pra você comprar agora. Vai aumentar? Vai. Mas aplica o teu dinheiro. Pelo menos você não vai se endividar. Esse dinheiro, que você não comprou a moto, pode ser utilizado pra outra coisa, uma outra oportunidade que pode surgir, ou pra uma casa, ou pra um tratamento de saúde, ou pra uma outra coisa boa que pode acontecer. Tudo pode acontecer, principalmente pra quem tem dinheiro guardado, dinheiro aplicado. Obrigado, viu, Voestrada? Excelente reflexão pra todos nós. E eu espero que eu consiga, pelo menos aí uma parcela dos meus inscritos é alcançá-los, né? Tomara que eu consiga alcançá-los. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado.